Quanto mais os pais se envolvem com a vida dos seus filhos e com o dia a dia da escola, com a parceria, mais chances as crianças têm de crescerem felizes, realizadas e terem êxito na vida e nas suas realizações futuras. Queridos pais, gostaria de lembrar que palavras mágicas como oi, por favor, desculpe, de nada e obrigado. Todas começam a ser aprendidas em casa, mas aqui no COC eu também aprendi a amar, a ser corajoso, criativa, honesta, cuidadoso, simpática com os amigos, não tocar no que é dos outros, além de mostrar respeito pelos mais velhos e aos professores. A educação do seu filho, o caráter do seu filho, começa em casa com o amor que você vai dar e com o limite que você vai colocar. Então, na nossa época de escola, era muito diferente. Isso porque hoje em dia os pais estão muito atribulados e a gente acaba na correria do dia a dia, deixando um pouco de lado a atenção que a gente deveria dar para as crianças. Eu acredito que uma educação baseada em valores, como a bondade, a honestidade, o respeito, o civismo, é fundamental para o futuro da criança. Eu acredito que em casa a gente ensina o amor, mas a escola pode ajudar a perpetuar esse amor entre todas as crianças. Nós percebemos a diferença de quando há uma integração melhor entre os pais, a família com a escola. O resultado é muito mais proveituoso na formação do caráter delas. Os pais têm que participar mais junto à escola. Uma das coisas mais importantes, né? Eu vejo como é essencial os pais envolvendo-se com a escola e a escola ajudar os pais na formação do caráter das crianças. Nós vemos muita diferença através dessa interação no desenvolvimento dos nossos filhos aqui na escola. Eu vejo a diferença num colégio que se preocupa com a formação do caráter do aluno. E o POC é assim. O POC, ele tem esse entendimento de que ele é parte de um processo todo que tem que ser construído junto com a família e com a sociedade. Bom, nós do POC acreditamos que a parceria lá em escola ajuda muito na construção do caráter da criança. O envolvimento dos pais com os filhos faz com que eles se sintam mais seguros, se sintam mais amparados, sejam mais felizes e sejam mais realizados. Não espere que a escola faça tudo só assim. A responsabilidade é sua. Você, pai, que se envolve com o seu filho, vai ver que diferença isso faz no futuro do mundo. O POC, construindo o Brasil melhor! Sim!